O técnico Eduardo Cudê tem no treino da tarde desse sábado a definição do time que pode enfrentar o Cruzeiro no domingo agora no Mineirão, no Belo Horizonte. O Nico Hernandes, o zagueiro lateral, ainda vai fazer um teste para saber se pode integrar a delegação que viaja a Belo Horizonte ou fica em Porto Alegre. O menino da base da La Corte ou até mesmo o Dalbert podem ser então os substitutos. Enquanto isso, a notícia de que Deucir Sonda pode ser um dos dirigentes de Roberto Melo agita a eleição colorada e o Inter, por sua vez, a direção, busca quem é o X9 que anda plantando mentiras a respeito do departamento de futebol. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Inter, vamos atualizar as informações aqui do nosso clube, porque eu estou em São Paulo, estou aqui em Congonhas. Daqui a pouquinho, embarco para Belo Horizonte para contar tudo que vai acontecer lá no Mineirão. É o palco do 7x1, né? Mineirão, domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Internacional, Internacional e Cruzeiro, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo de 6 pontos, um jogo importantíssimo para o time do Eduardo Cudê e as pretensões ainda do Inter no Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal para a gente acompanhar junto essa rodada e a gente conversar também sobre muito bastidor que conseguimos conquistar por aqui, principalmente pelo fato de estarmos juntos da delegação, juntos ao Hotel do Colorado. Então, vem, te inscreve, ativa aí a notificação, o sininho do lado, lida e inscrever-se e vem junto. Compartilha para o maior número possível de colorados também, para que esse conteúdo aqui também seja disseminado pelas redes. Valeu? Te agradeço demais pelo teu like que ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá. Gente, assim, primeiro de tudo, o Inter está praticamente definido, falta só a questão da lateral esquerda. Nesses dois treinos agora que tivemos na quinta e na sexta-feira, os titulares basicamente fizeram só o regenerativo. Ficaram ou na academia ou fazendo corridas leves enquanto os reserva, sim. Eles foram para treinos de finalização, de campo reduzido, de controle pós-de-bola, de pressão. Enfim, uma série de trabalhos normais lá no Parque Gigante. A grande dúvida é a lateral esquerda. O Nico Hernandes, o Inter, confirma que há um problema no joelho do Nico Hernandes. Ele sente dores e a gente vai conversando também com algumas pessoas que têm trânsito dentro do vestiário. Eles também falam sobre isso, que o Nico tem se queixado das dores para os companheiros, para os médicos e está fazendo um tratamento. Daí, hoje à tarde, 2 horas e 30 minutos, às 2h30, 14h30, vai haver o último treino para a delegação, ou para definir o time e a delegação que viaja aqui para Belo Horizonte. Ou para lá, a gente está em São Paulo aqui. Mas a tendência é que o Nico não viaje. E aí, a partir disso, a gente abre duas vagas, ou duas possibilidades, melhor dizendo. Dallacorte, zagueiro também da base, 17 anos, que foi lateral esquerdo naquele jogo horroroso que o Dalbert fez há dois dias, há duas rodadas lá contra o Coritiba, ou então o próprio Dalbert. Me falaram que o Cudê não teria pudor em apostar no Pia. Então, daqui a pouco, ia ser interessante mesmo se a gente conseguisse pegar e alçar o guri, joga a bola. Joga a bola, é um jogador promissor, principalmente do lado esquerdo. Ele faz a zaga, mas ele também sabe ser lateral esquerdo. E aí, ajudaria, inclusive, na parte defensiva. E aí, a gente poderia ter um esboço de time do Inter com o Rocher, o Bustos, o Vitão, que está retornando o cartão vermelho, mais o mercado e aí a dúvida, na lateral esquerda. O Johnny, que também retorna, depois o Amarelo, Arangues, o Maurício, que também está retornando. O Wanderson, o Alain Patrick e o Ener Valencia. É muito próximo do Inter, que se considera ideal dentro do departamento de futebol. Beleza? Então tá. Ontem, surgiu aquela informação de que haveria parte dos direitos de imagem dos jogadores atrasados, né? E isso causou um rebuliço dentro do departamento de futebol, dentro da direção do Inter e, principalmente, na busca pelo X9. Porque é o seguinte, até umas pessoas me falaram assim, vocês conseguem informações? Vocês buscam? Vocês têm contato com as pessoas? Vocês têm contato com os empresários? Vocês têm contato com os jogadores? É claro que não é uma área restrita aqui, porque às vezes vem também familiar, familiar dos dirigentes. Enfim, vocês dão um jeito de conseguir informações. Mas eu gostaria, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está me falando, diz assim, eu gostaria que vocês conseguissem informações que sejam verdade. E aí, o Inter, como um todo do departamento de futebol, vai abrir uma espécie de, entre aspas, sindicância para tentar buscar o X9. O X9 por quê? Por que é visto como X9? Porque é o cara que está mentindo, segundo a direção do Inter. Até porque a direção, jogadores e até pessoas com trânsito dentro do vestiário Colorado afirmam que não há nada atrasado. Inclusive, já tem todos os prêmios pagos. Os prêmios, eu vou explicar mais uma vez, né? Os prêmios por passar de fase na Libertadores. Os prêmios que são os bichos, como eles chamam, né? O Inter tinha lá um valor acordado desde o início do ano se chegasse nas oitavas, se chegasse nas quartas, se chegasse na semifinal. Por exemplo, no portal Transparência, dentro do site do Inter, tem como você pegar e olhar ali o balancete do ano até o momento, o que foi projetado, o que foi realizado, e aí você vai ver assim, gratificações dos atletas. Aquilo ali é o bicho, aquilo ali é o que o Inter acertou e já pagou aos atletas. Ou seja, eles estão dizendo que está tudo acertado. Em salário, que é o CLT, em imagem, que é até 40% do que o jogador ganha dentro do Internacional, e os bichos, as premiações também. Eu vou te sugerir o seguinte, tá? Tiveram frases fortes. Se tu ainda não assistiu, ou se tu está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, está aqui em cima um vídeo, ou na timeline, tá? Um vídeo de ontem relacionado a respeito disso, beleza? E assim, e aí a outra coisa da eleição do Inter, que agora causou um rebuliço também, dentro não só da gestão, mas no ambiente político como um todo, é a possibilidade do Delcir Sonda ser um dirigente do Roberto Melo. Roberto Melo, que é o candidato à presidência pela oposição, e, óbvio, né? Vem montando, ou tentando montar, o seu grupo de futebol. A partir disso, se tem o nome do Alexandre Matos como executivo, o nome do D'Alessandro como o gerente esportivo, o Abel como coordenador técnico, e mais um nome vazado agora seria a possibilidade de Delcir Sonda. Delcir Sonda é empresário, que já fez diversos aportes financeiros dentro do Internacional, já trouxe Kleber, D'Alessandro, Nico Lopes, enfim, uma série de outros jogadores aí, Martim Luque, para o Colorado, seria um dos integrantes do departamento de futebol. Não me disseram se ele vai ser vice de futebol, se ele vai ser diretor de futebol, se ele vai ser um consultor, não me disseram. O que me disseram é que ele tem chance de integrar o departamento de futebol. E aí aqui eu vou pegar um bastidor que de muito tempo já contam sempre. E aí aqui é muito mais ligado ao movimento intergrande. O movimento intergrande tem uma ideia de que o vice de futebol e o presidente têm que ser muito parceiros, eles têm que ser uma espécie de unicarne, vamos dizer assim. O Fernando Carvalho sempre disse isso, o Marcelo Medeiro sempre disse isso, o Roberto Melo, por ser do movimento intergrande e até mesmo por ser um adepto do pensamento de futebol e de governo do Fernando Carvalho, deve pensar isso também. E o Delciro Sonda é muito amigo do Roberto Melo. Então, por conta disso, poderiam estreitar ainda mais a relação e ele ser, então, um dos expoentes, um dos players que seja, de repente, o grande destaque do futebol. Até porque o que se fala nos bastidores é que o Delciro Sonda quer ser presidente do Inter. Ele hoje tem três anos de conselho apenas, ele não pode ser presidente agora, nessa eleição. Ele teria que ser candidato a presidente na próxima, daí porque ele teria quatro anos de conselho deliberativo e pelo regimento do clube, pelo estatuto do clube, precisaria ter, no mínimo, quatro anos como conselheiro para poder concorrer à presidência. Logo, estar na principal pasta do clube daria estofo como dirigente, daria conhecimento do clube como dirigente. E, a partir daí, então, ele poderia começar a alçar o seu voo para Serna, o presidente ou o candidato do próximo ano. É muito semelhante como sempre houve. O Vitório tinha o Fernando, o Fernando foi o presidente, depois o Vitório foi o presidente, aí o Giovani era do futebol, depois o Giovani foi o presidente, depois o Marcelo Medeiros era do futebol, o Marcelo foi o presidente e assim foi. O Roberto Mello agora também foi do futebol e agora está concorrendo pela oposição para ser o presidente. Beleza? São esses os bastidores que eu tenho até aqui e não te esquece. Se eu estou com o Inter Nacional, estaremos contigo, Inter. É por conta da KTO, porque a KTO é a parceira aqui do meu canal, do Lucas Colari, do Vozes do Gigante. Então, vai lá, entra em kto.com, utiliza o cupom ERNEST e ganha 20% de free bet para apostar aí. De repente, final da Libertadores, Boca ou Fluminense? Quem leva? Boca ou Fluminense? Bota uns pila no bolso e te diverte com a KTO, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho